Olá, sou Bruno Tedesco Rosa, dentista e faço parte do Departamento Científico da Angelus, indústria de produtos odontológicos. A finalidade deste vídeo é informá-los sobre o nosso produto MTA Angelus Cimento Reparador. O MTA é um produto odontológico recente no mercado mundial desde 1998 e no Brasil desde 2001. A Angelus foi a segunda empresa no mundo a fabricá-lo e até hoje é uma das poucas que o faz. Considerado um material de escolha para situações adversas em endodontia, o MTA assegura um prognóstico altamente favorável para dentes com complicações endodônticas severas. O extraordinário sucesso dos primeiros tratamentos com o MTA incentivou o aumento nas suas indicações, muitas delas diferentes das propostas quando se começou a usá-lo. A sigla MTA representa trióxido de mineral agregado, cujos constituintes são três óxidos, de cálcio, de alumínio e de silício. Durante a produção do MTA Angelus se utilizam matérias-primas de altíssima pureza e se controla com rigor a presença de contaminantes, principalmente a de metais como chumbo, arsênio e cromo. A concentração desses metais é regulamentada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e em medicamentos não podem exceder 2 ppm, ou seja, duas partes por milhão. Como são tóxicos ao organismo, é fundamental que esse limite seja respeitado para que se garanta a qualidade do cimento e ele possa ser usado. Outra característica importante do MTA Angelus é o tamanho diminuto das suas partículas, sempre menores que 10 micrômetros. Elas devem ter esse tamanho para que sejam totalmente hidratadas durante a mistura com água destilada, e o produto, após ser espatulado e aplicado, apresente suas excelentes propriedades. Para que o cimento MTA Angelus seja radiopaco, adiciona-se a ele o óxido de bismuto. O MTA foi primeiramente indicado para perfurações de canal e de furca, devido à sua incomparável capacidade de recuperar os tecidos nesses locais. As indicações atuais são mais abrangentes, por exemplo, para casos de reabsorção radicular interna, a piscificação, a psigênese e capeamento pulpar. Não se indica o MTA como material obturador de canal, devido ao seu pouco escoamento. Também não deve ser usado em contato direto com o ambiente oral, pois nesta situação pode ter sua presa inadequada. O MTA é especial entre os materiais odontológicos. É o único capaz de promover neoformação do cemento e de uma barreira verdadeiramente biológica nos locais de aplicação. Apresenta elevada alcalinidade e impossibilita o crescimento e a sobrevivência de micro-organismos sobre a sua superfície. Sua radiopacidade é superior à do osso e à da dentina, sendo facilmente identificado em radiografias. Possui resistência à compressão superior a dos cimentos forradores ou restauradores compostos por óxido de zinco e eugenol. O MTA Angelus tem uma importante vantagem em relação a outros produtos similares no mercado. O tempo de presa. O MTA Angelus endurece completamente em 15 minutos, enquanto que outros MTAs têm tempos de presa de 2 horas e meia ou mais. A mistura do MTA com água destilada se faz com espátula e placa de vidro esterilizadas. O conteúdo de um sachê deve ser misturado com uma gota de água destilada. A espatulação deve ser feita por 30 segundos. A consistência do cimento após a espatulação é arenosa e úmida, assemelhando-se a amálgama recém-triturado. O MTA é fácil de ser aplicado com porta-amálgama cirúrgico. Porém, dependendo da região de aplicação, instrumentos como calcadores e espátulas podem ser utilizados. O MTA, por ser um produto com propriedades bastante específicas, necessita de alguns cuidados. As partículas do MTA são altamente hidrofílicas. Por isso, o frasco deve ser mantido aberto pelo menor tempo possível, para não incorporar umidade no ambiente. As embalagens em sachê não apresentam esse problema. Após a mistura, o MTA deve ser utilizado imediatamente, pois perde água para o ambiente e fica impróprio para uso. Em casos que exigem um tempo de aplicação mais demorado, recomenda-se cobrir o MTA já misturado sobre a placa de vidro com gás e umedecina em água. Não se deve usar broca lenturo, pois o MTA pode escoar para locais de difícil remoção. Locais em contato com o meio bucal não são indicados para uso do MTA. Por exemplo, perfurações dentais no nível do suco de edival, pois o produto não toma presa em meio aos fluidos orais. Regiões com inflamação crônica devem ser tratadas com pasta de hidróxido de cálcio antes da aplicação do MTA, para que o pH da área seja neutralizado. Deve-se lembrar que o MTA é um cimento reparador e não deve ser utilizado como cimento obturador, pois em casos de retratamento, sua remoção seria extremamente difícil. Espero que as informações deste vídeo tenham sido esclarecedoras e que os incentivem a utilizar o cimento reparador MTA Angelus.